Seja muito bem-vindo ao canal e a mais um vídeo cheio de curiosidades reais, feito especialmente para você. Quando você assiste a filmes, ler livros ou ouve histórias sobre a realeza, você com certeza já ouviu falar das damas de companhia. Mas afinal de contas, quem são essas mulheres e qual a função delas junto às rainhas e princesas? Vamos entender? Não se esqueça de já dar aquela força aqui para o canal, que precisa muito de você para crescer e aparecer. Colabore! Se você puder nos ajudar também se tornando um membro, vai contribuir muito para que continuemos por aqui. E vamos ao nosso assunto do dia. O cargo de dama de companhia remonta aos tempos feudais e, classicamente, à Europa. Trata-se de uma assistente pessoal em uma corte, auxiliando uma rainha, uma princesa ou uma nobre do alto escalão. A dama de companhia, muitas vezes, era uma nobre de uma família altamente notável na sociedade. Aliás, era essa a via de regra. Entretanto, ela era de categoria inferior à mulher a qual fazia companhia. Mas atenção, não confunda. A dama de companhia não era uma empregada ou meramente uma serva. Elas tinham um papel disputado, considerado muito honroso e digno. As damas de companhia de uma rainha eram escolhidas pessoalmente pela monarca. Elas tinham e ainda têm, pois a função ainda existe, uma variedade de deveres, incluindo cuidar de assuntos pessoais para a rainha e lidar com sua correspondência. Também auxiliam em compromissos oficiais, desde cuidar do seu dinheiro, até a entrega dos buquês de flores. Tradicionalmente, na família real britânica, essas mulheres costumam ser filhas, esposas ou viúvas de nobres e outras pessoas importantes. Este não é necessariamente o caso nos dias de hoje. O cargo costuma ser muito procurado como um trabalho para a vida toda. Mas hoje, este é um cargo ocupado por amigos da família. Essas mulheres, historicamente, desempenhavam um papel crucial. Elas eram próximas das rainhas e realmente influenciavam decisões políticas. Não é preciso dizer que uma dama de companhia devia respeitar um conjunto de regras. A mais alta dama de companhia costumava ser a ama das vestes, outrora responsável pelas roupas e joias da rainha, seguida pela governanta do quarto de dormir. Esta última era responsável por dar banho e vestir a rainha. Aquelas que trabalhavam como governantas do quarto, também conhecidas como servas do corpo, eram muito próximas da rainha e realizavam tarefas muito íntimas. Historicamente, a governanta do quarto também era responsável por gerenciar a movimentada agenda social. De fato, as mulheres que são nomeadas pela rainha já são ricas e a maioria tem títulos reais, facilitando a relação com a soberana. Uma dama de companhia é um reflexo da família real, então ela deve estar vestida apropriadamente o tempo todo. Elas também tinham que parecer dignas da função. Nos tempos da dinastia Tudor, as damas de companhia até fabricavam suas próprias roupas. Na primeira era elisabetana, era exigido que estivessem sempre limpas e exalassem um suave perfume. Uma rainha também atuava como guardiã das damas de companhia solteiras e algumas eram bastante rigorosas em seu estilo de maternidade. A rainha Catarina de Aragão, por exemplo, lia textos religiosos e proibia qualquer diversão vã. As damas de companhia tinham que entreter a rainha, elas eram capazes de tocar instrumentos, dançar e montar a cavalo se necessário. Às vezes, elas eram convidadas para jogar e participar de qualquer atividade que a rainha estivesse fazendo. Elas costumavam receber um salário no passado, mas hoje em dia, ser uma dama de companhia é um papel de prestígio que não é pago diretamente através de compensação monetária. No entanto, recebem muitos presentes, roupas, viagens, joias e muito prestígio. Em se tratando novamente de família real britânica, elas podem se tornar membros da Ordem Real Vitoriana, um título de honra pelos serviços pessoais prestados à sua majestade. Na verdade, este foi o caso de Rebecca Decon, uma das damas de companhia da rainha Elizabeth II, que também trabalhou para o duque e a duquesa de Cambridge. Nem todas as damas de companhia estão de plantão ao mesmo tempo. Suas escalas, conhecidas como espera, são decididas pela rainha e pela ama das vestes. O número de damas de companhia na rotação e o tempo de serviço variam, dependendo da necessidade. Elas podem trabalhar apenas algumas vezes por ano e a duração pode ser de alguns dias ou até um mês, em algumas ocasiões, como uma viagem, por exemplo. Este era o caso da Lady Susan Hussey, a dama de confiança da rainha Elizabeth II, que não só estava presente em eventos importantes, como também teve funções administrativas no palácio. E agora, espero você nos comentários para me contar se essas informações realmente batem com o que você imaginava ser uma dama de companhia. Estarei por lá, aguardando você. Estarei por lá, aguardando você.